E aí galera bom dia muito bem-vindos ao canal na estrada com bambam acordando agora aqui ó na frente do cliente né horário marcado tudo direitinho vou lá entregar a nota escovar os dentes primeiro né aqui me ajeitar a peça lugarzinho bonito rapaz olha só olha que lugarzinho bacana cara depois vou mostrar mais pra vocês aí vida de caminhoneiro é assim ó vamos escovar os dentes e vamos lá terminar o serviço bora galera tá bem o ônibus lá pegando a grisada daí povo coisa linda hein é um espetáculo descarregamento tem que entrar aqui ó lá naquele contêiner azul lá no fundo lá aquele contêiner azul lá tá embaixo telhadinho vamos ver esperar os chapas chegarem pra ver se vamos entrar de frente ou de ré que maneira que vai ser melhor fazer um cafézinho né fazer um cafézinho que é o jeito bora lá então galera ó estacionando ali no na volta do contêiner né não vai ser descarregado a galera lá no bora lá tá dando manobra e é o brasilia que tá aí cara o brasilia já é conhecido de outras outras andanças né esse que trazem o chapa deles escolhe ali pessoal né e aí tá lá dando manobra lá agora mas bem pouquinho ó nós lá aí ó bora lá então é brasília como é que tá aí pressão não Olha aí, a gurizada vai me ajudar Eu tenho pressa hoje, aí quem trabalha é eles Daí patrão, como é que tá em cima, hein, beleza? Tudo tranquilo Tudo certinho Tá lá, vai com 12 de altura lá Tá bom Num lugar lindo e maravilhoso, olha só Olha que espetáculo Isso aqui Bora galera, 10 horas da manhã Nem é 10 horas ainda Primeira parte do contrato já concluída com sucesso Tá bom Agora vamos em busca Pra encerrar ali, né, o contrato Mais uma entreguinha de 140 sacos Tá bom Olha aí que maravilha Abre-te, César, amor Bora, meu povo Depois que o portão se abriu Seguem as programações normais Seguem a programação normal Vamos ver como é que tá lá Partiu Graças a Deus, né Perfeito Patrão com o eixinho da carreta levantado As casas bonitas, né, os terrenos bonitos aqui, né Cidade de... Travesseiro Valeu galera que fez descarregamento aí O Brasil, Brasília e os outros dois parceria ali Foi top Parceria deles, bafo Foi nota mil Eu disse que eu tinha um pouco de pressa E eles trabalharam na toda Como é que eu vou fazer esse trevo aí, né Olha quanto eu vou com medo de pneu Não vem ninguém de lado nenhum, né A gente faz aqui, ó Isso não é anormal, tá Com as carretas compridas Ia dar muito trabalho pra fazer ali Tá, olha Bora galera Valeu Então tá pessoal Estamos aí na conserva Janaína e Mato Leitão, né No Rio Grande do Sul Olha aí, ó Achei umas coisas bem interessantes Além daquilo tudo que vocês sabem que eu gosto, né As conservas Essa aqui tá quente ainda, ó Saiu agora da produção esse grandão aqui, ó Olha só Vinagre de vegetal feito de Caldo de cana De caldo de cana, Letícia A Letícia É Letícia, né É A Letícia tá me dando um apoio aqui, ó Vinagre de mel Eu nunca tinha visto E como eu gosto muito dessas coisas assim, né Não vou perder a oportunidade Tá bom, Letícia? Quer dar um abraço pro povo? Olha, Letícia Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia Ela conserva Janaína Convido vocês pra visitar o nosso site E também a nossa loja virtual Aí, qual é o site? É www.servasjanaína.com.br Olha aí, ó Viu só? Esse aí é os produtos aqui fabricados no Rio Grande do Sul Na cidade de Mato Leitão Na estrada com o Bambam Olha aí, ó Esse trabalho de chapa Vocês estão vendo, ó O Fabrício e o Anselmo Não, basta ser chapa Tem que participar, ó Não é só descarregar Ajuda o cara a fechar a lona Que mais varrer a carreta Não, aí eu dou valor, né Tá certo, né? Tamo aí, ó Na frente da loja Das conservas Janaína Na fábrica aí Ah, pessoal Gente boa Atendimento nota mil pra nós aí Tá bom? Vai chegando perto do meio-dia Carro tá descarregado Vamos botar pra correr Parece uma saracura Mas ela não consegue É fraquinha Ela não tem força Mas achamos um bicho preso aqui Eu tava trancado aqui O Fabrício achou, ó Ó Vê se ela vai embora Não é de vocês, né? Não, mas tem que dar aqui Não tem que ir A família mora ali não Ó, um filhotão, ó Pode ser que seja Ah, eles ficam lá em cima Tem um ninho lá Ah, pode ser que seja um filhotão Que caiu do ninho, então Por isso que ela tá meio enfraquecida Não é que tá fraca É novinha Beleza, pessoal Olha aí a natureza, ó Aí, meu povo Vamos jogar A quinta roda um pouco mais pra frente Dois furos, tá? Porque ele Tá muito patinador, né? Aí gasta muito esparelho os pneus Gasta demais, digamos assim Os pneus, né? Aí agonizada aí Remove ela Joga dois furos mais pra frente A tarraxa bem a porca O parafuso de novo E fica tudo certo São seis parafusos, né? De cada lado Que segura ela Isso aí é a mesa da quinta roda Pra quem não conhece Isso aí que segura tudo Lembra que eu falei no vídeo passado? O pino aqui, ele entra ali O pino rei da carreta Trava ali E segura toda a carga Todo o peso Bora, gurizada E aí? Na pressão? Olha aí, ó Ô, povo trabalhador Vocês conhecem o John Aqui do Super Porto em Estrela? O que que é essa ferramenta? Olha aí Esse é o loneiro mais famoso da região Né? A nossa lona ali Tá com dois furinhos Ele vai consertar rápido Pra nós carregar uma farinha de carne Amanhã Não pode ter furo, né? É, John Ô, John Por que que ele não tem telefone mais, John? Você pensa que consertar a lona é barbada? Lona é pesada É difícil Olha, olha o desespero desse homem É pior que tudo Ô, John Quantos anos trabalha consertando lona? 210 É, isso aí branqueou os cabelos Tirando e colocando lona Nesse lajeado Estrela e região aí Pera aí que eu tenho que soltar lá a lona Pra ajudar ele Tá bom? Bora, John Capricha aí, John Ó, a Bianchini Que é o troço no capricho, né? Tu já sabe O Fernando é exigente, né? Vou soltar as borrachinhas aqui, galera O chaveiro do banheiro aqui Não tem como errar, né? E tá bem desenhadinho Que é pro cara não fazer cagada Já fui no mercado Comprei umas coisinhas Agora tomou um banho, né? Vou sair pronto daqui Bora Bora Deve ser aqui Deve ser aqui Bora Ó Lâmpada Nem pensar Tá bom Bora, né? E aí, galera Beleza? Tudo certo? Nosso dia hoje rendeu, hein? Puxa, que beleza Tudo que eu precisava E mais um pouco ainda, né? Tudo e mais um pouco Fazer uma mão aqui Poder sair aqui Tem um caminhão lá atrás Tá do nosso lado Vai dar Sempre tem um jeitinho, né? Agora vamos lá Nós vamos fazer o carregamento amanhã Vamos lá dormir lá Né? Vamos na manha O dia já deu assim, ó Mil por cento Graças a Deus, tá? Agora é só ir na calma até lá E aí botar o corpinho pra descansar Conseguindo descarregar em dois lugares Até meio dia Depois fui almoçar Fui lá na empresa Fiz acerto Fiz tudo que eu tinha que fazer Depois fui Aonde mais que eu fui? Ah, fui ali na Freio Sul, né? Freio Sul Arrumar a quinta roda Jogar pra frente Vim no Loneiro, no Joe O Joe Viu o Joe? O Joe é bem doidão, né? O Joe é dos nossos A galera lá também Agradecimento pra galera lá Que da Freio Sul Lá que arrumou Arrumou a quinta roda, né? Botou ela mais pra frente Pra jogar mais peso no cavalo Pra não patinar O que eles fizeram Ó, um serviço rápido Eu pedi pra eles Eu disse pra eles Ó, eu dei um pouco de pressa, cara Eu tenho que consertar minha lona ainda Vai, motora É com nós E ó, saltaram no lombre Meteram lenha, né? Tá? Então Muito obrigado a todo esse povo Que nos ajudou aí Então agora a caixinha de comida ali Tá bacana Comprei tudo que eu precisava Aqui no mercado Aqui do lado Mas tá cada um aqui Do ladinho Mas que beleza, né? Opa, tô louco Fui ligar uma coisa E liguei a outra aqui Aí então Deus sempre ajuda Aqui em cedo madruga, né? Nós madrugamos cedinho mesmo Então tá galera Fé em Deus Pensamento positivo Muita coragem Muito amor no coração Tá? Muita energia positiva Assim aqui Tudo sempre vai dar certo Beleza povo? Olha aí A estrela Então Vocês não se esqueçam pessoal Quem não é inscrito ainda Por favor Vamos se inscrever no nosso canal É pra dar uma moral Deixar o seu like, né? Deixar o like Compartilhar com seus amigos Na estrada com Bambam E eu juntamente com o holandês voador Sigo buscando Legos e Legos de estrada No horizonte sem fim Bora lá Bianchini Transportes Acelera o carro